É festa de rei, um rei universal, que se deu em Belém na noite de Natal. E foi por Maria que tudo aconteceu, no seu ventre sagrado o Salvador nasceu. Gerado e não criado, Maria deu a luz, ao príncipe da paz, filho de Deus Jesus. Gerado e não criado, Maria deu a luz, ao príncipe da paz, filho de Deus Jesus. Quando ele nasceu, ouviu-se uma voz, que descia do céu, estava entre nós. Um menino perfeito, sem mancha do pecado, pra salvar a humanidade, que por Deus foi enviado. Gerado e não criado, Maria deu a luz, ao príncipe da paz, filho de Deus Jesus. Gerado e não criado, Maria deu a luz, ao príncipe da paz, filho de Deus Jesus. 25 de dezembro, há dois mil anos atrás, começava a nova vida, para quem não tinha paz. Gerado e não criado, novamente o povo espera, breve Jesus voltar, enquanto ele não chega, Natal vamos festejar. Gerado e não criado, Maria deu a luz, ao príncipe da paz, filho de Deus Jesus. Gerado e não criado, Maria deu a luz, ao príncipe da paz, filho de Deus Jesus. Quem ouve a voz de Deus, escuta a voz da razão, pra sempre deixar entrar, dentro do seu coração. Esperando com alegria, esperando com alegria, a hora que vem chegando, a volta do Deus menino, quem vive ele adorando. Gerado e não criado, Maria deu a luz, ao príncipe da paz, filho de Deus Jesus. Gerado e não criado, Maria deu a luz, ao príncipe da paz, filho de Deus Jesus.